Opa, tudo bem? Bom, a gente vai continuar hoje a construção do nosso jogo da velha e hoje a gente vai fazer o jogo entender o tabuleiro. Então se alguém ganhar vai marcar que ganhou, vai marcar o placar e etc. A gente também vai implementar hoje um jogador, o jogador burro, jogador que joga randômico. Então é o jogador básico do computador para jogar no começo contra você. A gente vai deixar ele pronto hoje. Então hoje, no final do vídeo, já vai ser possível jogar o jogo da velha. Não vai estar muito emocionante, ele vai estar jogando mal, mas já vai ser possível jogar, beleza? Bom, é isso aí. Muito bem, vamos ver, vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o jogador do computador. Então o dummyPlayer recebe table desse jeito e aí ele vai fazer o seguinte, olha só. Linha é igual a math.random vezes 3 math.flur. Coluna também. Então, enquanto ele encontrar coisas nessa casa, ele vai sorqueando. Ah, linha e coluna. Isso, retorna a linha e coluna. É isso aí. Então o dummyPlayer é esse cara, ele vai jogar na vez dele e retornar a linha e coluna. Eu vou criar um método chamado computador joga. Esse método, o computador vai ser sempre a bolinha, tá? Então o método computador joga, joga, ele vai fazer o seguinte, jogada é igual a dummyPlayer, diz ponto table, não, diz ponto jogo. Diz ponto jogo, joga, jogada zero, jogada um. Então aqui, na hora que o cara clicar, ao invés do método joga, eu vou chamar o método humano joga. Seria legal eu dar um nome assim, com camel case, igual eu fiz no outro, né? Assim, maiúsculo. Já que a computador joga e é maiúsculo, então, o humano joga, também é maiúsculo. se a vez for igual a x, diz ponto joga, linha e coluna. se a vez for igual a bolinha. O computador joga, não precisa receber ele em coluna. Se a gente tem que fazer o timeout. Se a gente tem que fazer o timeout. Diz ponto computador joga, em meio segundo. Não vou deixar o computador demorar muito não. Muito bem, vou jogar aqui, computador jogou. Vou jogar aqui, computador jogou. Vou ganhar e ele nem percebeu que eu ganhei. Agora aqui ele vai cair num loop infinito. Vai travar a página alguma hora e tal, porque o jogo deu velho e ele nem percebeu, né? Então aqui eu vou criar uma computed. Olha lá, está vendo? Travou a página. Muito bem. Nem precisa ser uma computed. Eu nem vou mostrar isso na tela. Vai ser usado em momentos do cálculo. Eu vou criar um método chamado status. O método status faz o seguinte. Ele tem que testar quem ganhou. O que é um método para testar quem ganhou? Aqui em cima. Fora da view. Vocês percebam, o que eu estou botando fora da view aqui? Funções que têm a ver com a mecânica do jogo da velha, sabe? Que não tem a ver com a minha interface de usuário. Então, game status recebe table. E aí vai fazer o seguinte. For lack player of X e bolinha. E aí 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 Or let Linha All E agora aqui a gente tem oito jeitos de ganhar no jogo da velha, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou criar isso numa variável fora porque eu sinto que isso vai ser útil. Victories Victories Assim Acho que é assim. Não sei. Quem fala inglês aí me corrige. Então, você pode ganhar fazendo uma linha 0, 1 e 2 3, 4 e 5 3, 4 e 5 Ou 6, 7 e 8 Você pode ganhar fazendo uma coluna 1, 0, 3 e 6 Ou 1, 4 e 7 Ou 2, 5 e 8 Ou você pode ganhar fazendo uma diagonal com 0, 4 e 8 Ou 2, 4 e 6 Qualquer uma dessas combinações aqui é vitoriosa para você. Beleza? As linhas, colunas e diagonal Beleza? Beleza? As linhas, colunas e diagonal x.flat mesmo Beleza? Deixa eu ver se ele modifica o próprio array Espero que não X.flat E o array está intacto Perfeito, é o que a gente precisa Então, vamos lá Let casas é igual a table.flat Para cada linha de victories Eu faço Casas Linha 0 Igual A player I Casas Linha 1 É igual a player E casas Linha 2 É igual a player Return Player Então, se um único jogador tem as três casas de uma combinação vitoriosa Ele ganhou o jogo Legal Agora, eu vou fazer o seguinte O array em JavaScript tem count? Não tem Index off Index off vai servir Tem find também, né? Ah, o find recebe uma função Index off vai ser o message Então, se casa vazia O index off de casa vazia For igual A menos 1 Quer dizer, não tem mais nenhuma casa vazia Return Return Velha Então, quando eu chamar game status Ele vai me dizer quem ganhou o jogo Ou se deu velha Beleza? Então, cada vez que tiver uma jogada aqui Chamar o joga Eu vou testar o game status Eu ia criar um método status só para isso Eu não vou precisar dele, né? Não preciso Eu vou tirar esse cara daqui E vou guardar o status numa variável Game status Status diz ponto table Desse jeito Legal? Então, se veio status Quer dizer, alguém ganhou ou deu velha Se não Se for a vez do computador E coisa e tal, né? Então, se veio status Eu vou colocar um timeout aqui Porque o outro estava com esse problema Que não dava nem para o cara dar um respiro, sabe? É bem ruim Então, vamos mandar um timeout Só que depois de 300 milissegundos Que é o cara viu Que ele clicou Deu um tempinho e respondeu Depois de 300 milissegundos Vou mandar só um alert assim mesmo E vou mandar um método restart E não existe ainda, tá? Tem alguma coisa errada aí Vamos ver Não quebrou o quê? Não pode ler a propriedade flat de undefined Game status Recebe table Tá chamando aqui E aqui eu tenho que passar Dis Jogo Opa! Já deu velha Alguma coisa tá errada aí Vou dar um console.log de casas aqui Pra eu ver o que tá acontecendo Clico aqui Ah lá, tá lá as casas Ah, tá diferente de menos um É igual a menos um Igual a menos um Quer dizer que não achou Vamos ver Isso, agora ele jogou Vou clicar aqui Status x Quer dizer, o x ganhou Beleza? E aí ele tentou chamar um método restart Que a gente não criou Vamos criar aqui Desporta o jogo Desporta o jogo Isso aqui Três vezes Vamos ver o que acontece Olha lá Só que ele não deixou eu continuar Então na hora que restartar Eu preciso ver De quem que é a vez Se for do computador O computador tem que jogar E aí eu vou manter a vez Pra não ficar aquele negócio chato Do jogo da velha O cara ganhou Ele continua jogando Ele continua jogando É sempre o mesmo cara que começa Olha lá, ganhei Agora o computador vai começar Ganhei Ganhei Então o computador vai começar Agora o computador ganhou Então eu vou começar Muito bom Faltou contar o placar aqui Vamos fazer contar o placar Então se tem status Se o status é x Diz jogador mais mais Se o status é bolinha Diz computador mais mais Vamos testar Olha lá Somou um ali Muito bom Agora aqui as mensagens De status Vamos fazer assim E aí E aí E aí Eu ganhei uma variável ali, statuses, e lá onde eu imprimi é o status. Vai ser desse jeito, vamos ver. Você ganhou muito bem, legal. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ver aqui, tem um negócio que é básico, o computador tem que fazer, mesmo sendo randômico, que é ver se eu estou na iminência de ganhar. Por exemplo, eu boto um X aqui, ele bota a bolinha lá, eu boto o X aqui, ele não deveria marcar no meio, por mais burro que seja, por mais que ele seja o randômico, essa situação aqui, que eu vou ganhar imediatamente se ele não fizer nada. Ele deveria botar a bolinha aqui, me obrigar a fazer um jogo que faça ele não ter escolha pra eu poder ganhar. Seria o mínimo assim. Então... Vamos ver aqui. É eminência não, iminência, eminência é um bispo, né, um negócio assim. Então, isso aqui vai tentar encontrar no tabuleiro situações em que a gente esteja, assim, que o computador precise agir, porque o jogador humano está na iminência de ganhar. Legal? Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. Pra cada linha em vitórias, tal... Se a soma das casas dessa linha for igual a XX, significa que está na iminência, que vai ganhar. Se fizer nada, ele vai ganhar. Pra cada I em 0,1,2... Tá algo errado aqui, peraí. Deixa eu entender isso aqui. Ah, tá. Entendi. Beleza. Tá bom. Porque aqui eu dei flatten no array. Aí eu preciso retornar linha e coluna, mas eu dei flatten no array, então eu tenho 0,1,2,3,4,5,6,7,8... Como é que eu vou saber qual que é a linha, qual que é a coluna? A linha é igual a flúor de... Aqui é casa, linha, assim... Dividido por 3. E a coluna é linhas e resto da divisão por 3. Aí aqui já é inteiro o valor. Então eu não preciso de mathflor. Então isso aqui varre o tabuleiro inteiro procurando por alguma casa aqui na iminência de ganhar. Eu quebrei alguma coisa aqui, olha só. Linha 79, token não esperado. Aí, deu certo. Muito bom. Então ele vai varrer o tabuleiro inteiro procurando por iminência de ganhar. Por uma linha que tenha 2x e um espaço. Aí ele vai achar esse espaço e vai retornar as coordenadas do espaço para o computador. Então o computador, na hora de jogar, o dummy player aqui, olha só, ele vai fazer o seguinte. É que i é igual a iminência table. If i return i. Beleza? Então se está na iminência, não sorteia, não faz nada daquele outro negócio lá embaixo. Vamos ver se isso deixou ele pelo menos um pouquinho mais esperto. É, face foi quebrar as coisas aqui. Vamos ver. Aqui, olha só. Estou chamando de casas e aqui em cima eu chamei de table. Uma coisa ou outra, né? Vou chamar de table em todos. Ah não. Eu preciso fazer flatten do mesmo jeito que eu tinha feito lá para saber o status. Flat. Flat. Desse jeito. Hum, vamos ver. Botei um x e ele botou uma bolinha. Vou botar um x aqui. Se tiver tudo certo, ele vai pôr uma bola aqui. Isso. Vou botar um x aqui e ele tem que pôr uma bola aqui embaixo. Muito bem. Vou pôr um x aqui e ele tem que pôr uma bola lá. Aí eu ponho um x e agora é a vez dele. Quer dizer, pelo menos ele dá algum combate aqui, né? Ele não é inteligente. É um jogador que está jogando randômico. Mas eu vou ter que ser inteligente. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui que o obrigue a jogar. Ó, tá vendo? Tá dando velha direto agora. Só por ter feito isso. Ah lá, ganhei agora. Porque agora ele não vai ter escolha. Ele vai ter que tampar uma e eu vou poder marcar outra. Tá vendo? Então, menos mal. Ganhei, mas... Ficou melhor já o joguinho aqui. Já tem alguma inteligência aqui. Inteligênciazinha boba, né? Eu testo as opções de vitória, vejo a eminência. Se tiver, jogo naquela casa. Mas é, já é bem melhor do que inteligência nenhuma. Tá dando algum combate para o jogador, beleza? Bom, é isso. No próximo vídeo, a gente vai implementar uma inteligência de verdade aqui, tá? Para quando ele estiver chegando perto de 10 pontos aí, não deixar você ganhar de jeito nenhum. Aí ele vai jogar, jogar bem mesmo. E aí a gente vai ver um algoritmo legal, o Negamax, que pode ser usado aqui. O Negamax é uma derivação do Minimax. Você vai ver no próximo vídeo aí, não perde. Se inscreve. Se inscreve no canal. Se inscreve, liga a notificação lá e tal. Para você não perder o próximo vídeo, beleza? Valeu.